Quando o Senhor redescobre a Bíblia, nós temos que ter coragem, em primeiro lugar, de retirar da fé, do culto, tudo aquilo que não devia estar lá. Tudo aquilo que nós deixamos entrar ao longo das gerações, por esse ou por aquele motivo, por essa ou aquela pessoa, vamos permitindo, vamos deixando, é preciso ter coragem de remover. A teologia reformada sempre teve coragem de retirar o que não devia estar no culto. É por isso que o culto reformado em si é um culto muito enxuto, é muito seco, não tem muita coisa, não tem e não pode ter. Porque a simplicidade do culto é a marca da teologia reformada. A simplicidade, a compreensibilidade, a biblicidade, ou seja, somente aquilo que a Bíblia permite. Nada além disso.